A partir do mês de novembro, algumas pessoas recebem o 13º salário. Com a véspera do Natal, tem gente que já fez planos para o dinheiro. Pagou meu presente. Comprar os presentes, pagar algumas contas, né? Que é o básico que a gente faz hoje em dia. Pagar contas, somente isso, não vai sobrar nada, não. Segundo uma estimativa do SPC Brasil e da CNDL, 40% dos brasileiros devem gastar menos nesse Natal. O gasto médio com presentes deve reduzir 5,3% em relação ao ano passado. Com certeza o consumidor mudou seu comportamento ao longo do ano. E no final do ano não vai ser diferente, mas a gente entende e percebe nas falas que as compras vão acontecer, mas elas vão acontecer de formas mais comedidas, as pessoas vão ter um pouco mais de critério com valores, mas o mercado vai com certeza funcionar e as pessoas vão com certeza fazer suas compras. O levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, ainda mostra que o brasileiro deve desembolsar cerca de R$ 109,00 por presente. No ano de 2014, o gasto médio por presente foi de aproximadamente R$ 125,00, e no ano passado foi de R$ 106,00. A gerente de soluções e negócios da Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia, Renata, explica que por causa da crise econômica no país, algumas pessoas planejam usar o 13º salário para pagar dívidas. Ele vai ser usado sim para a compra de presentes, mas a maioria das pessoas pretendem otimizar esse valor e fazer o pagamento das suas dívidas, que é natural, mas esse ano vem assim, muito forte, para que as pessoas possam de fato pagar essas dívidas que estão em aberto. A especialista dá dicas de como comprar os presentes de Natal e manter o orçamento em ordem. É importante avaliar nas mercadorias, os valores, é importante verificar as possibilidades de troca, que a gente vê muito no final de ano, na verdade no começo do ano, Então, avaliar direitinho se é aquele produto, se é aquele valor, se está dentro de validade, se for alguma coisa que tem validade. Essas dicas são importantes para o consumidor. E para o lojista, especificar direito, colocar informações básicas para o consumidor, que aí fica todo mundo sem problemas.